E podem bailar, bailar, quando queira, é para a voz. Graças! E quando eu canto ninguém gosta de meu som Eu não consigo desafiar e quando vejo é meio tonto E quando eu canto ninguém gosta do meu som Eu não consigo desafiar e nem meio tonto Fico acanhado porque eu sei qual é a nota E o único problema é minha porta avocada Já fui ao médico pra curar o meu mal Mas ele disse nesse caso não tem jeito, isso é normal Por isso eu vou procurar uma escola Porque eu não durmo antes do fim da história Sei que seu povo não desafinar Se o cantor que filha de chapéu desmola Sei que seu povo não desafinar Se o cantor que filha de chapéu desmola É meio tom, só meio tom 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 Nel teclado, Andy Garcia Por isso eu vou procurar uma escola Porque eu não durmo antes do fim da história Sei que se o povo não desafinasse O cantor vivia de chapéu de esmola Sei que se o povo não desafinasse O cantor vivia de chapéu de esmola É meio tom, só meio tom É meio tom, só meio tom É meio tom, só meio tom É meio tom, tom, só meio tom E quando eu canto ninguém gosta do meu som Eu não consigo, eu desafino e quando vejo é meio tom E quando eu canto ninguém gosta do meu som Eu não consigo, eu desafino e quando vejo é meio tom Fico acanhado porque eu sei qual é a nota E o único problema é minha corda vocal Já fui ao médico pra curar o meu mal Mas ele disse nesse caso, não tem jeito, isso é normal Por isso eu vou procurar uma escola Porque eu não durmo antes do fim da história Sei que se o povo não desafinasse O cantor vivia de chapéu de esmola Sei que se o povo não desafinasse O cantor vivia de chapéu de esmola É meio tom, só meio tom 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 Obrigada. Obrigada.